O estádio que foi construído lá nos anos 1970, já passou por algumas reformas, essa mais recente deixou o estádio ainda mais bonito, com categorias de base da Seleção Brasileira. Ele chegou a frequentar a base da Seleção Brasileira, ele tem pai brasileiro, a mãe... Mas ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo desde junho, né? Ele também pode ajudar. Muito bem, vamos aguardar aí o que acontecerá com o Neymar a partir dessa sua volta à Seleção. A primeira divisão concordou com a Federação, mas o Exa para nós, para nós, para nós. As pessoas responsáveis sejam jogadores. Eles levaram a capela, aliás, foi um hábito que começou aqui mesmo, em Belém, a Rafinha, Richarlison e Rodrigo. 36 anos. Do último equipo, quando vemos a la quarteta arbitral, Juan... Miguelito Terceros, de carreira esquerda, e hoje... A Sudamericana, aqui, arranca o Mundial, arranca o Mundial... Neymar de zurda, está Rafinha, vai ser Ney, nada mais, vem o disparo... Cerca, muito cerca... Rosando, a rede lateral. Está por a partida de essa decisão brasileira. O que pode acontecer com Diniz é uma doble situação, Samy. Diniz está, como decías, em... Pelota, vem agora Renan Lodi, o centro está... Prácticamente não se jogou quase nada. Aqui vem o serviço, para nada, Richarlison! Llegava a conectar com o golpe de cabeça... Rodrigo Ney, aqui está Rodrigo! Reclamando a bola, penal! Penal, 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 penal! Se la canto Neymar! La cobrou Juan Gabriel Benítez! Reclama Jusino! Reclaman todos os bolivianos, antes habían atendido a un jogador de Brasil... Aí, penal para Neymar! La paradinha está... Está com o arquero de Esquerra! Se lo perdió Neymar! Avisado! Hizo la pausa enorme! Na parte baja, como loco, Gustavo Costa... Viene em centro, vai cerrar e o remate! Era um centro de Danilo, que buscaba... Para que... Aqui insiste, outra vez, la selección de Brasil la tiene Neymar, estirar o braço, falta, seu senhor. Se van a pedir amarilla. Ese? Ese la van a... Ese va a ser amarilla. E o toque para Rafinha! E aí está! E aí? E aí? dentro del área le queda neymar que quiso acomodar la de zurda como venia la pelota arriba y afuera a rascar y está por ese sector casemiro falta es un no look que buen servicio a neymar que se levanta la tiene a rafinha engancha y le pega y está como ven ahora si vizcarra que eso es lo que tiene rafinha jugando con el perfil cambiado en la parte alta de su página la pierde medina se viene ahora renan lori medina la falta que fue nada recepción de rafinha el centro está espectacular vizcarra le arranca la etiqueta de bola ese cabezazo de richard lison centro como con la mano venenoso de rafinha enorme lo del portero boliviano la máscara de ritchie como le decía antonio 54 de brasil aquí se viene brasil falta tiro libre a mi gusto puede ser de tarjeta para a ver si de neymar lo define lo define neymar neymar hizo todo bien menos la definición fue pilando rector de quintero aquí está rodrigo sigue engancha le pegó está rebotando la pelota providencial en adrián jucino y es un nuevo tiro de esquina y remate de media distancia rebote marcelo lo noquearon vizcarra estupendo y la falta sobre rascaita cuando tenía la pelota una chiquita de parte de rafinha tiro libre no fue jugar el árbitro juan gabriel benítez asesorar su silbato indicando el final de esta primera etapa rodrigo goez a los 24 a los gol 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ah, lá vai ver. Bom, o VAR... Então tem toda a pinta de que se lá vai ver, vai revertir. Bom... E vai anular. Não é gol. Decidiu que não chegava a Suarez. Para mim é correto, o que quer que lhe diga? GOOOOOOOL! Medina. Aqui está Rodrino, sin torno en el área. Casemiro, lo empujaron. Ready. Epa, epa. E isto? Tirou um caño primeiro Bruno Guimarães. Rafinha, ao serviço, este é bom. Ah, que foi, que foi, remanda e gol! GOOOOOOOL! 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 Aqui viene Brando, y quinto malo! GOOOOOOOL! Eo oooooh! Eo rebote tamén valía. E está buscando Rish Carlissan. GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOOL! Palão arriba, cuidado, o golpe de cabeça, já vai do terreno de jogo, a pelota Atlético de Madrid, e aqui está o gol 78 com esta camiseta de Ney O histórico, o quarto que marca a Bolivia Equipo boliviano, por el de Honor Gol 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 Ah